A concessionária de energia do Piauí elaborou um plano operacional para o dia das eleições, domingo próximo. O objetivo é garantir o fornecimento de energia durante todo o período de votação. E é a Joelma Abreu que tem os detalhes, tem o cuidado para não faltar energia no dia da eleição, porque aí complica. Joelma Abreu traz os detalhes agora na tela. A concessionária de energia do estado do Piauí, a Equatorial Piauí, montou um plano estratégico para garantir o fornecimento de energia elétrica em todos os municípios piauienses neste domingo. Dia em que milhares de eleitores vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Ele consiste em ações de manutenção preventiva, de monitoramento continuado no momento das eleições e de estratégias definidas para o atendimento emergencial no caso de necessidade. Lembramos que o nosso trabalho, além das ações preventivas executadas até aqui, começará no dia anterior ao dia das eleições. O plano prevê intervenções de emergência nos pontos de votação em casos de poste danificado ou rompimentos de fios na rede elétrica. Mais de 500 profissionais estarão a postos neste domingo para que, em uma eventual interrupção de energia em algum ponto de votação, o problema seja resolvido de forma imediata. Teremos também no centro de controle, lá no PRE, uma pessoa que será a nossa referência para que recebamos das áreas de campo, dos municípios onde hajam os cartórios eleitorais, o primeiro sinal de qualquer problema com o fornecimento. A partir desse contato, o nosso representante faz contato com o nosso centro de operações e é estartada, é despachada a equipe para o atendimento o mais rápido possível, buscando o restabelecimento do fornecimento. A concessionária disponibilizou o número 0800 086 0800 para atendimento em casos de interrupimento de energia. É preciso ter muito cuidado, né? Porque tem na bateria, né, meu primo, no eletrônico, tem uma bateria, mas enfim, falta energia complica, fica um negócio mais complicado, entendeu? Então é melhor ter esse cuidado, fazer esse mutirão para que no dia 6 de outubro tudo ocorra de forma tranquila e previsível, né, dentro dos planos.